Passos largos em direção ao conhecimento Rodolfo tem apenas 23 anos de idade O jovem é estudante do curso de Engenharia Civil da Universidade Federal de Sergipe E desde 2021, sua vida mudou completamente por meio do empreendedorismo A empresa Júnior em si, para mim, foi um teste Eu conhecia a empresa Júnior, eu não entendia muito bem o que era o movimento Empresa Júnior Então eu entrei em 2021 sem conhecer muito o movimento, sem entender o que era Eu queria mais, poxa, eu quero aprender um pouco de projetos E dentro da empresa eu descobri que era um universo muito maior Que lá a gente desenvolvia, além da questão acadêmica e profissional A gente desenvolvia nossa questão pessoal também Conseguindo habilidades, soft skills que vão perdurar pelo resto da nossa vida O universitário tem expandido dia após dia os seus conhecimentos E galgando novas experiências profissionais E o grande responsável por isso tem sido o Centro de Empreendedorismo da UFIS O movimento internacional, que é muito forte aqui no Brasil Que tem um propósito de desenvolver jovens líderes ainda dentro da universidade Então, meio que coletivamente, todo movimento tem esse propósito Voluntariamente a gente trabalha para que outras pessoas tenham acesso a esse tipo de desenvolvimento Então, eu sinto que foi um divisor de águas na minha vida Eu entrei de um jeito, consegui potencializar minhas habilidades e estou saindo de outro jeito Desde 2018, a criatividade e o empreendedorismo são os principais pilares do Centro de Empreendedorismo Da Universidade Federal de Sergipe A iniciativa já capacitou mais de 150 colaboradores e beneficiou mais de 12 mil pessoas O Centro de Empreendedorismo nasceu a partir de um projeto de educação empreendedora Que foi criado pelo professor Augusto César Vieira Esse projeto de extensão, ele evoluiu, ele cresceu para um núcleo de extensão e empreendedorismo E em 2018, ele se transformou no Centro de Empreendedorismo Que hoje é uma unidade que está ligada à pró-reitoria de extensão da UFES Que tem tanto um carácter administrativo, da gente resolver questões administrativas da universidade Mas também tem um papel pedagógico no desenvolvimento dos nossos alunos aqui Temos bolsistas hoje que se desenvolvem aqui Assim como em outras comunidades Seja prefeitura, seja associações, seja no mercado de trabalho Nas escolas municipais e estaduais E a nossa população, nossa comunidade de dentro da UFES também A iniciativa tem como missão articular as ações que impulsionam O ecossistema empreendedor na comunidade acadêmica e externa Seja por meio de projetos de extensão ou de empresas juniores Esse ano a gente busca estar trabalhando dentro da temática do sonho Nós precisamos estimular a vontade, o sonho, a motivação Na nossa comunidade que vem realmente sofrida de um tempo de pandemia Foram tempos bastante difíceis E a gente, para esse ano, a gente quer estimular o sonho A vontade de sonhar, de criar, de produzir, de viver São muitos os caminhos em direção ao sucesso profissional e pessoal Brenna já sente os reflexos disso Eu imagino que vai crescer bastante Porque o que eu tive de desenvolvimento, que eu pude ver Foi muito grande Só com métodos e usando só de modo social A gente pode usar até métodos para a nossa própria vida Tem uma questão de, por exemplo, organizar os negócios Porque o negócio é você Você vê como o seu negócio e organiza a sua vida Então, não é só para você ter o seu emprego Também é para você organizar a sua própria vida Então, para mim, eu só vejo o crescimento daqui para frente O Centro de Empreendedorismo da UFIS Tem sido incubadora de muitos projetos Atualmente, mais de 20 empresas formadas pelos assistidos Já colhem os frutos de toda essa dedicação Atualmente, a universidade tem 22 empresas juniores Que estão qualificadas, que estão cadastradas Aptas a desenvolver suas atividades aqui E regularmente, o Centro de Empreendedorismo Lança um edital onde novas empresas juniores Podem se cadastrar e enviarem toda a sua documentação Que é analisada aqui E ao final, então, estarem aptas, qualificadas A desenvolverem suas atividades Então, nos últimos três anos, o número aumentou bastante O número de empresas juniores qualificadas E a nossa expectativa é que a gente possa, nos próximos anos Estimular que outras áreas também concorram E abram suas empresas juniores Porque é uma oportunidade excelente De atividade prática para esses estudantes O SEBRAE atua há décadas com essa vertente E é parceiro do Centro de Empreendedorismo Da Universidade Federal de Sergipe Nós entendemos que o montar negócio É uma consequência dessa jornada Que eles caminham com o nosso trabalho Ele pode querer, sim, ser empreendedor Ser dono do seu negócio Mas não é o foco do trabalho de educação empreendedora O foco é o desenvolvimento das competências Das características empreendedoras Porque é isso que vai tornar ele Um empreendedor da sua própria vida Da sua jornada estudantil Ele pode, de repente, querer ser um funcionário público Ou funcionário de uma empresa particular Ou até mesmo montar um negócio Mas em todas elas precisa de ser A gente precisa ser empreendedor Valdemir é egresso da UFIS Ele já fez parte do Centro de Empreendedorismo Durante anos E hoje retorna ao projeto Da melhor maneira possível Aproximadamente dois anos e meio Como bolsista, né? Desenvolvendo vários projetos também Inclusive tive a oportunidade também De desenvolver projetos pessoais aqui Trouxe um projeto em 2021 Junto com minha professora orientadora na época E durante esse período de dois anos e meio De projetos Eu também tive a oportunidade De auxiliar meus colegas E comunidades, né? Comunidade externa A também desenvolver o seu lado empreendedor O desejo de quem se dedica A ajudar ao próximo É continuar ampliando os horizontes E expandindo cada vez mais A sua missão de vida Continuar nesse caminho, né? Trilhando aí e capacitando pessoas Eu acho que foi uma das coisas Que eu criei paixão Foi justamente capacitar mais pessoas Nessa área do empreendedorismo Que é tão ampla, né? Porque as pessoas enxergam O empreendedorismo como negócios Mas o empreendedorismo não é apenas isso Então hoje aqui como colaborador Eu tenho essa missão pessoal De ajudar a transformar pessoas Eu tenho essa missão pessoal Eu tenho essa missão pessoal